Aí fera, último dia de prova do Estuar, Federal, agora é só aguardar o resultado da Federal. Lembrando a todos os férias que a Federal só depois do Carnaval vai dar o resultado. Isso aí não é igual ao pé não, quem disse que ia dar antes, que eu disse que não ia dar e deu antes a Federal. É certeza por causa das cotas. As cotas vão, eles têm que comprovar, os copinhos têm que comprovar e tem prazo até o dia 30 de janeiro. Isso faz com que, só a partir daí que vão começar as correções. Sendo assim, a Federal só depois do Carnaval, você vai ter que comemorar o Carnaval sem passar no estímulo ainda o pessoal da Federal. Vamos começar com o professor de Química Edilson Gomes, com relação a prova de Química. Edilson, a prova de Química foi uma prova, como a da UPE, muito complicada ou foi uma prova normal no período de esfera? Não, acho que os férias têm agora essa distinção. A gente tem a UPE querendo contextualizar e muitas vezes esquecendo de muitos conceitos químicos. E você tem a Federal que ela sempre, em todas as questões, ela faz uma abertura, ela diz em que é envolvido aquele assunto, o tema da questão. E depois você tem uma questão normal, uma questão que preza pelos aspectos químicos. Sei. Mas a prova, em relação a... Ela foi uma prova boa? Foi uma prova boa. Como normal, principalmente nesses últimos anos da Federal, você teve uma maior incidência de fisicoquímica e química geral. Algumas questões, a gente pode dizer, uma surpresa em relação a orgânica. A orgânica tem um peso menor na prova, só que ela fez uma coisa que eu nunca tinha feito. Ela colocou três questões em seguida de reações orgânicas. Inclusive, uma delas era a questão difícil, é a questão 10. Ela colocou uma questão de reações, mas sim colocar as estruturas. Isso, por favor, muitas vezes causa alguma dificuldade. Alguns itens com uma certa dubiedade de interpretação, por causa, justamente, por falta dessas estruturas. Mas é também, na orgânica, o ponto de facilidade. A questão 13 é uma questão bem direta. Uma questão sobre propriedade de compostos, que também é encarada de forma, podemos até dizer, fácil. No mais, a prova foi mediana. Ok, agora, a parte de física. O professor Rogério, Rogério Grade, de física, com relação ao pessoal de saúde e ao pessoal de exatos, que fizemos prova de física. E aí, Rogério? O nível de física foi específico? Foi difícil? Não, não foi difícil, não. Foi uma prova bem tranquila. A Federal, a Covesti, ela tem esse modelo de prova há muito tempo. É um padrão, né? É um padrão. Mais de 20 anos, inclusive, na divisão dos assuntos. Ela contempla todos os assuntos e eu só senti falta de ondas. A ondulatória não caiu nessa prova aqui. A gente passou um tempão lá, ondas, mas não foi cobrando nada. E mecânica, 50% da prova. Então, é aquilo, é bem esperado. Porque quem vai entrar na área de exatos ou na área de saúde, isso aqui é básico para o que eles vão estudar lá na frente. Então, eu não acho ruim a prova, não. Eu acho uma prova excelente. É uma prova mediana, não é difícil. Eu acho que o aluno que vai para os cursos de ponta vai ter que fechar essa prova. Certo? Ele vai estar correndo pelo erro e não pelo acerto. Ele não pode chegar, ah, fiz 10, não. C ou 6. Certo? Então, é uma prova que o FEDER tem que fechar. Então, realmente, ele precisa ter um bom destaque. Então, o aluno tem que estudar, tem que estudar física, tem que conhecer teoria. E assim, sem surpresas. Nenhuma questão que você vai dizer, ah, mas isso aí, não é que veio. Ou matemática complexa, não. Matemática é bem simples de resolução. Então, se o aluno, ele conhece, alguns vão até ficar sem forma direta. Se ele conhece, deu uma boa estudada, ele não vai ter surpresa. Tem uma para contestar, uma para... Tem duas questões para contestar. Só caindo dois gráficos. A questão 5 e a questão 7. Foram estudos dos gráficos e a resolução comentada pela própria conversa está errada. Eu tenho a impressão que, na questão 5, eles erraram o gráfico que colocaram aqui. Porque é uma questão muito simples e não tem como dar diferente. Então, ele propõe o gabarito 15, não tem como ser esse gabarito. A nossa sugestão está clara, o motivo faz, é bom, fera. Você dá uma conferida depois na nossa resolução e o gabarito vai ser mudado para a vez. E a questão 7... É, ele pegou do gráfico. Ele pegou, eu acho que sim. Azedou, sobremaneço o ponto. E a questão 7, ele não se ligou no outro gráfico. Ele resolve como se fosse um gráfico força-tempo e, na verdade, é um gráfico de impulso-tempo. E o gabarito também não bate. Na resolução dele, ele faz como se fosse a área do gráfico, mas é um absurdo, difícil. Não tem como se calcular, não precisa ter matemática. Não tem como se calcular esse gráfico. Ok. Bom, gente, eu falei exato, mas é tão difícil a prova que a gente esquece que é de humanas a parte de geometria gráfica. A gente disse que a prova de geometria gráfica veio para estar pesada. Vem com dois professores de matemática, o senhor Valdemar e o senhor Rui. E aí, o que você tem a falar de geometria gráfica? Em relação à prova de geometria gráfica desse ano, ela manteve um padrão de abordagem coerente com os anos anteriores. Mas coerente, assim, baseado em questões não claras, questões com termos específicos do curso superior de expressão gráfica e que dificulta para o aluno o ensino médico. Porque existe uma carência de literatura sobre esses temas. Você encontra pouquíssimos livros e até deve pesquisar em livros adotados no curso de expressão gráfica para a federal ou de outras universidades. E que torna muito difícil. Além de ser uma prova muito longa, com 16 questões de verdade ou falso. Então, às vezes, uma questão é como se você tivesse 5 questões. Então, uma prova realmente pesada. E eu vou falar de alguns probleminhas aqui junto com o professor Valdemar. Então, a primeira questão, em relação ao quarto vértice do quadrilátero convexo apresentado, ele não era determinado. Existiria uma variação aí. Ele poderia estar posicionado em um arco de circunferência e existia uma série de possibilidades. Mas, dessa forma, alguns itens não poderiam ser validados. Então, a questão da escala envolvendo com a área, você poderia fazer isso. Mas, alguns itens não seriam respondidos com a exactitude, e sim com uma variação. Então, a questão 2 também é um enunciado não muito claro. E a questão 4, o item 1, que ele diz que a esfera que estava escrita em um trono de cone, e que essa esfera, quando ela está inscrita no trono de cone, a sua interseção com a superfície lateral vai gerar justamente com a circunferência, que é paralela às bases do cone. E aqui ele dizia que não. Agora, na justificativa dada, assim como foi citada pelo professor Edilson na parte limpa, ele dá uma justificativa verdadeira, mas que não tem uma relação com a pergunta que foi feita. Então, há uma coerência aí que, nesse caso, não é um problema de digitação. É realmente um problema de não ter uma coerência da resposta com o anunciado. E eu queria fazer uma crítica constitutiva em relação a esses termos técnicos. Por exemplo, um termo que foi usado aqui, que você tinha que usar a encontrar um triângulo ou um quadrilátero, que era ob, ob quando. Então, coisas que você não usa na própria geometria são coisas de desenho técnico, que não são muito comuns, que isso torna difícil o nosso trabalho e, principalmente, o do aluno. Então, falando de vértice anguloso, coisas desse tipo, coisas muito específicas. Então, essa prova primeira vai ter que se situar para ver o que é que ela quer. Se ela quer dar uma formação superior, se ela quer selecionar o aluno, o que ele precisa saber quando entrar na faculdade. Então, realmente, eu acho que ela não tem o seu norte ainda. Não está fazendo uma boa seleção. Ela é bastante difícil. O problema é que, das 16 questões, são 80 itens para validar. Cada questão tem cinco itens. E duas horas de prova só? Duas horas de prova. É muito trabalhoso. Por exemplo, física são 16 questões. Bom, pode ter um verdadeiro passo, mas... Só para te ajudar. E esse ano tem o Gravante. Ano passado, ela fazia sozinha. Ele tinha suas provas. Esse ano, fez junto com história. Aí ficou mais ainda pesado, né? A segunda prova que ela não fez, provavelmente é um pouco complicado, né? Complicado, prejudicado. Mas ainda não provavelmente. Beleza. Então, o Valério aí. Oi, o Valério lá. Obrigado, Nilson. Rogério. Rogério, tá aí. O que você ouviu aqui? Entra lá no site. www.pitofaz.com.br, tá tudo resolvido. E essa preocupação específica desse nível aqui dá esse problema. A galera tem que rever. Hoje teve um encontro com um grande amigo do Ceará. E ele mostrando a felicidade lá no Ceará. da granação ao Enem, ao Sisu. Como melhorou até o ensino nas escolas. Então, eu acho que a Federal tem que refletir sobre isso. Eu tenho opinião. Educador. O que não faz? Como todo mundo tá fazendo. O Sisu acaba sendo específico. O Pedragar acaba prejudicando um aluno, como o Rui falou. Engalando com o Rocha. Eu acho que chegou a hora de a Federal começar a analisar melhor essa parte aí. Bom, gente. Muito obrigado. E até a próxima.